Questões relevantes na elaboração da LDO A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um processo complexo e multifacetado que requer a consideração de diversas questões relevantes para garantir a eficiência e a transparência na gestão fiscal. Entre esses pontos, as alterações na legislação tributária e os critérios para limitação de empenho se destacam, pois impactam diretamente na previsão de receitas e na execução orçamentária. A LDO deve servir como um guia, estabelecendo as diretrizes que orientarão a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, garantindo que os objetivos fiscais e sociais do governo sejam alcançados de forma responsável. Um dos principais aspectos a serem considerados na LDO é a necessidade de refletir qualquer alteração na legislação tributária que possa afetar a arrecadação. Isso inclui a criação ou extinção de tributos e alterações nas alíquotas existentes. Quando o governo decide alterar a legislação tributária, é crucial que essas mudanças sejam claramente expressas na LDO. Por exemplo, se um novo imposto for introduzido, a LDO deve prever como isso impactará a arrecadação e, consequentemente, as despesas públicas. Da mesma forma, se houver uma redução de alíquota de um tributo existente, a LDO deve antecipar os efeitos dessa redução nas receitas governamentais. Além de alterações tributárias, a LDO também deve contemplar as metas de resultado primário, que são fundamentais para garantir a sustentabilidade fiscal. O resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo, desconsiderando os juros da dívida pública. Portanto, uma vez que a meta de resultado primário é estabelecida, é essencial que essa meta seja respeitada em todas as fases do processo orçamentário. O cumprimento dessas metas é crucial para assegurar que o governo mantenha suas finanças sob controle e que não recorra a endividamento excessivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece diretrizes claras sobre como o Poder Executivo deve monitorar e garantir o cumprimento das metas de arrecadação e de despesas. Após a aprovação da LOA, o Executivo deve, em até 30 dias, definir as metas bimestrais de arrecadação, juntamente com a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolsos. Isso demonstra que a execução da despesa não pode ocorrer de forma desassociada da arrecadação. Para que os objetivos fiscais sejam atingidos, a implementação das despesas deve ser diretamente proporcional à realização das receitas. Outro ponto importante a considerar é a necessidade de se estabelecer critérios e formas de limitação de empenho. O empenho é o ato administrativo que reserva a dotação orçamentária para um gasto específico e sua limitação é uma estratégia que pode ser utilizada pelo governo para garantir que as metas de resultado primário sejam cumpridas. Em períodos de dificuldades financeiras, é comum que o governo precise limitar os empenhos para evitar que as despesas superem as receitas. Essa prática ajuda a prevenir um descompasso fiscal que poderia resultar em um aumento da dívida pública. As diretrizes da LDO, portanto, devem incluir não apenas a previsão de receitas e despesas, mas também a forma como o governo irá controlar e monitorar a execução orçamentária. Isso implica a necessidade de uma gestão fiscal responsável que priorize a eficiência e a transparência. O cumprimento rigoroso das metas estabelecidas na LDO e na LOA não apenas assegura a estabilidade financeira, mas também fortalece a confiança da população nas instituições governamentais. A transparência na elaboração da LDO é igualmente crucial. A sociedade deve ser informada sobre as diretrizes e metas estabelecidas, bem como sobre as implicações das mudanças na legislação tributária. Isso pode ser feito por meio de audiências públicas, onde a população pode participar e opinar sobre as propostas. A participação social no processo orçamentário contribui para uma gestão pública mais democrática e responsável. Outro aspecto a ser considerado são as implicações sociais das alterações na legislação tributária e das metas de resultado primário. Muitas vezes, as mudanças tributárias podem impactar diretamente as camadas mais vulneráveis da população. Portanto, é essencial que a elaboração da LDO considere a justiça social e busque minimizar os impactos negativos sobre os cidadãos. Isso pode ser alcançado por meio de políticas públicas que garantam que os recursos arrecadados sejam aplicados em áreas que beneficiem diretamente a população, como saúde, educação e infraestrutura. A gestão eficiente dos recursos públicos também envolve a priorização de investimentos que possam gerar retornos econômicos no futuro. A LDO deve não apenas focar na manutenção do equilíbrio fiscal, mas também considerar como os investimentos em determinadas áreas podem promover o desenvolvimento econômico e social a longo prazo. Por exemplo, investimentos em educação e saúde não apenas atendem a necessidades imediatas, mas também têm um impacto positivo na produtividade da força de trabalho no futuro. As metas de resultado primário estabelecidas na LDO devem ser acompanhadas de indicadores que permitam avaliar o desempenho fiscal ao longo do tempo. Esses indicadores são essenciais para que o governo possa monitorar se está cumprindo suas obrigações e se as metas estão sendo alcançadas. Além disso, a sociedade deve ter acesso a essas informações, permitindo que acompanhe o desempenho fiscal do governo e faça cobranças quando necessário. Por fim, a LDO deve ser um documento dinâmico, que possa ser ajustado conforme as circunstâncias mudam. A realidade econômica e social de um país pode ser bastante volátil e, portanto, a capacidade de adaptar as diretrizes orçamentárias às novas realidades é fundamental. Isso requer uma gestão fiscal flexível e capaz de responder rapidamente a desafios emergentes, como crises econômicas ou desastres naturais. Em suma, a elaboração da LDO envolve uma série de questões relevantes que vão além da simples previsão de receitas e despesas. É um processo complexo que deve considerar alterações na legislação tributária, a limitação de empenho, a transparência na gestão fiscal e a justiça social. Somente por meio de uma abordagem integrada e responsável é que o governo poderá assegurar a sustentabilidade fiscal e promover o desenvolvimento social e econômico, beneficiando toda a população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais! E aí Tchau! 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 Tchau!